Olha, o PV está com o time pronto para entrar em campo, não é muito motivado. Nós já vamos fazer, já na próxima sexta-feira, a primeira reunião do ano do diretor do Estado do Aldo PV. A gente vai fazer um aniversário da conjuntura política em João Pessoa, claro, mas também no Estado da Paraíba. E vamos já começar a abrir esse processo de diálogo interno e, paralelamente a isso, nós vamos também fazer o bom debate com os partidos aliados. Então, a ideia é que já na próxima sexta-feira a gente possa reunir o partido, fazer o bom debate, a boa discussão, leitura de conjuntura política, reunir depois os aliados para a gente dar sequência a esse trabalho, porque eu acredito que João Pessoa nem pode retroceder, nem pode perder o ritmo. É fundamental que a gente avance cada vez mais numa gestão de resultados que têm melhorado a vida das pessoas e a cidade de João Pessoa. Então, é um momento muito especial, nós estamos prontos, preparados para enfrentar qualquer adversário, porque nós temos quadros importantes na nossa gestão, temos um trabalho reconhecido pela cidade de João Pessoa e vamos entrar o ano já nessa perspectiva de fazer esse bom debate, esse bom diálogo em relação à questão partidária, à questão política, o cenário que se desenha agora para esse ano eleitoral, mas, claro, sem abrir mão um só instante de continuar a gestão, de continuar o trabalho, de continuar fazendo pelas pessoas, de continuar melhorando o serviço, entregando novas obras, de cuidar das nossas crianças, como estamos fazendo aqui na educação infantil. Então, nós temos plenas condições de conciliar a gestão de qualidade com a boa política. Já tem uma previsão de quando bate o martelo sobre a candidatura? Nós vamos abrir essa discussão já oficialmente na próxima sexta-feira, quando a gente reúne o diretório estadual e faz essa discussão sobre o cenário específico da nossa capital, da nossa João Pessoa, mas também já fazendo uma leitura mais ampla sobre outros municípios do estado da Paraíba. Então, é um processo que a gente começa já na próxima sexta-feira. Terá candidatura própria? Terá candidatura própria, forte, competitiva. Não só uma candidatura, mas nós teremos um projeto de governo, um modelo de gestão que está dando resultado em João Pessoa, que será apresentado à cidade para construir novos avanços e melhorando a qualidade de vida da população. Então, não é uma candidatura a se apresentar a uma candidatura apenas para fazer discurso. É uma candidatura com um projeto de gestão bem definido para continuar avançando e melhorando a vida do povo.